Vou fazer uma pré chamada aqui Então agora eu vou ganhar aqui O diamante token Ou um conjunto do pacote Águia do crepúsculo Na roleta royale Então vamos lá no diamante royale Em 1, 2 e 3 Roda Caralho Ai Pausei Olha aí moleque Que eu ganhei aí mano Caralho eu sou muito cagado Velho Mano é muito cagada Vou dar ok que tem mais coisa Quer vir ver o token? Quer ver o token chegar? Olha o token chegando Olha o token chegando Eu vou dar ok ali E o token vai chegar Quer ver? Vai 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 token 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 Tá bom Ganhei aí o vácuo E eu ganhei o fênix Caralho Mano Vocês são zicos Mas é foda velho Mas é foda Caralho Já ganhei o bagulho aqui do sorteio Mano Vamos botar Vamos colocar roupa Vamos colocar roupa Olha aí Que eu já ganhei Vamos botar roupa lá Respira É Vamos lá no cofre Aí galera Já ganhei o barato aqui Mano Nós é zica demais Não é? Cadê a roupa agora? Pera aí Não Não é essa Pacote Com licença Que eu vou exibir meu pacote Vamos equipar esse pacote Um dos primeiros ganhadores Nossa senhora Você é louco tio Olha aí Olha aí Breno Felipe Bora mano Vamos já já Tirar print aqui Vou tirar print da live Depois Mano Ó Cara Eu já entrei no barato Ganhando Eu vou tirar print lá Ah Esqueci tirar print Mas depois eu tiro a print da live Mano Muito cagada Velho Nossa mano Valeu ou não valeu rodar galera? Obrigado mano Eu ando muito cagado Nesse jogo Eu ando muito cagado 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 Obrigado.